Mike, ele não tá aqui, você encontrou ele aí, moço? Eu não encontrei, moço, caraca. Nossa, galera, o Gutin sumiu e a gente tá prestes a fazer uma das coisas mais malucas que a gente já fez na história de todos os chumilebs, né, Mike? Sim, que é entrar dentro da barriga do Jorge, ó. Sim, mas a gente tá longe, pula aqui, moço, vem pra cá, vamos lá. Vamos pular. Galera, o Gutin não vai participar dessa aventura, deixa de lado, deixa quieto, vamos falar assim, porque a gente tá procurando ele em qualquer lugar, a gente não acha. Calma, ele não foi sequestrado dessa vez, ele simplesmente sumiu, sei lá o que ele foi fazer, mas eu acho que nem tem problema, até porque ele não ia gostar muito disso que a gente vai fazer. Eu acho que ele ia recusar entrar dentro do Jorjão, hein, porque o jeito que ele odeia o Jorjão, rapaz, hein, ia quebrar o Jorjão no meio. Ele ia quebrar o Jorjão no meio, mas galera, como que vai funcionar? O Mike, naquela máquina de encolhimento dele, conseguiu convencer o Jorjão a entrar dentro dela pra ele ser uma cobaia, pra gente poder investigar o corpo dele. Na verdade não foi assim, né, na verdade a gente deixou um sanduíche lá, o Jorjão foi lá comigo, ele acabou no sono, dei uma boa oportunidade de a gente entrar dentro dele e ver o que tem lá dentro. Exatamente, galera, ele já tá aqui dormindo ali, ó, bem no lugar onde ele deveria estar aqui, galera, o Jorjão está aqui. E o nosso objetivo é simples, Mike, simplesmente explorar o corpo do Jorjão pra ver o que a gente encontra lá dentro, até porque é um mistério, né, Mike? Até como uma pessoa desse tamanho consegue comer tanto, comer tanto, comer tanto, comer tanto, pra onde vai ter comida, né? Não, vou fazer a comparação aqui, eu e o Jorjão, ó, tá vendo o deitado? Tô, tô, é. Olha o tamanho, rapaz, hein? É grande mesmo, né? Enfim, galera, vocês sabem como funciona, é só entrar cada um na sua salinha, apertar a alavanca e boa sorte, né, moço? Boa sorte, ó, pode apertar? Pode, vamos lá então, Mike, lembrando, apertando essa alavanca e iremos dentro do Jorjão, ok? Ok, 3, 2, 1 e vai! Mike, chegamos! Boa! Caraca, chegamos, hein, que bocão! Que bocão! Eu acho que você tirou a palavra da minha boca, literalmente, hein, Mike? Que bocão, hein, rapaz, galera! O Jorjão, galera, ainda bem que ele tá dormindo, mas, meu Deus do céu, que boca... Mike? Meu Deus, o que que é isso, Mike? Tem um cara aqui! Esse aqui tá dormindo ou ele tá... Eu acho que ele tá morto, Mike, tem sangue aqui em volta e tudo mais, e ele é esqueleto já! Meu Deus, o Jorjão engoliu o homem e nem viu, hein? Né, caramba, galera, então a gente tá utilizando, só pra lembrar vocês, a gente tá utilizando essa roupa aqui, aquática e tudo mais, pra se proteger, até porque a gente não sabe o que acontece dentro do corpo do Jorjão, até porque ele é um cara bem grande, é bem um mistério do que acontece por dentro, por isso a gente entrou, e além disso, o Mike a gente vai entrando na barriga dele, ou seja, o nível de ácido lá dentro deve ser enorme, já que ele come um monte de uma maluquice, né? Né, ele come... Nossa, eu tenho até medo de ver o que ele come, ele tá, hein? Dá medo, né? Ele tá aqui pra ver. Tá aqui pra ver, e a gente botou essa roupa aquática pra se prevenir do que tem lá embaixo, porque se o pH for alto ou baixo, eu não sei muito bem qual que é o negócio pra tornar ele ácido, a gente pode simplesmente se machucar ao entrar lá dentro, né, moço? Sim, sim, sim. Na água, não faço. Bom, não tem muito o que explorar aqui, né? Pelo jeito, isso aqui é o quê? A sujeira? O dente dele, esse dente aqui deve triturar qualquer coisa, hein? Né, então é bem forte, então... Bom, Mike, eu acho que aqui mesmo não tem nada, língua, boca, dente, tudo mais, gengiva, esse negócio aqui que tem que ir lá, dar o socão... A úvula. Úvula. Dá um soco, deixa eu ver aqui. Ai, por jeito, tá dormindo, não sente não, hein? Tá dormindo, então. Também é muito... E vão descer. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cuidado, moço, cuidado. Desce com cuidado, hein? Vai, com cuidado. Caraca. Mike, calma. Mike, lembrando que a gente tem só 5 minutos com oxigênio, hein? Um tubo de oxigênio, moço. Vamo lá, vamo lá. Ah, pega umas coisas aqui, pega umas coisas aqui. O quê? O quê? Meu Deus. Lá embaixo, último... Caraca, olha lá, Mike. Caraca, galera. Olha isso aqui, Mike. Mike, a barriga do Jorjão é enorme, caraca. Caraca. Galera, eu consigo ver um monte de maluquice. Mike, que não era comida? É um vaso? Um vaso de flor. Peraí, galera, tem um vaso de flor ali. Tem aquele negócio que eu não faço a mínima ideia do que seja. Tem um outro negócio que tá escrito ITC do lado. Parece um livro. E, Mike, a barriga do Jorjão. Mike, olha em volta. Olha o tamanho dessa barriga, Mike. Isso aqui é um aeroporto internacional. Dá pra usar um avião aqui. Enfim, não vai descendo esse negócio verde nojento, hein? Bom, Mike, você viu que a água muda de cor? É que é a saliva deles correndo, né, galera? Já pra lá, já é aquele suco gástrico que ela... Nossa, que negócio... Moço, você vai ter que descer. Vai à frente. Eu pulo, então... Mas o que, Mike? Pum! Pum! Vou descer, moço. Pula! Caramba, é muito alto. Nossa, Mike. Vem cá, moço. Vem cá. Você consegue ter alguma visão de alguma coisa? Eu peguei alguma coisa dele aqui, ó. Peguei essas... Essas veias aqui dele. Sobe aqui, ó. Ah, boa, Mike. As veias dele. Excelente. Vai ser muito bom pra gente subir. Moço, você tem tocha, alguma coisa assim, pra gente utilizar? A poção de Night Vision? Pra gente poder ver melhor. Eu tenho a poção de Night Vision. Você aceita? Aceito, sim. Bom, Mike, enquanto isso, eu tô vendo alguma coisa estranha ali embaixo, galera. Não consegui determinar o que que é aquilo. Mas, seriamente, o Jorjão come de tudo, Mike. Então, a gente pode esperar qualquer coisa vindo dele. Taca de novo. Tem que tirar essa Google. Joguei. Boa. Aí, conseguimos a nossa Night Vision, então. Ok, então. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, Mike. Peixe andando ali, moço? Andando, na verdade. Nasce até peixe na barriga do Jorjão, galera. Mike, então a gente tá em cima de um livro. Vamos, peraí. Vamos se identificar aqui. Isso aqui, galera, obviamente, é simplesmente pra pesquisa. A gente tem que descobrir o que que realmente existe na barriga do Jorjão. Uma coisa que a galera pediu toda hora. Como que ele aguenta comer, né? Exatamente. Porque ele aguenta comer tanto. E a galera queria saber o que que será que tem na barriga do Jorjão. Já que ele é tão doido e faz... É gordão e come de tudo, né? A galera pediu bastante. A gente veio aqui. Então, já a galera pediu, moço. E até agora, vamos identificar pedaços de coisas que a gente consegue observar aqui. Depois a gente observa elas com mais calma. As que a gente achar mais curiosas, né? Interessante. É quando a gente descer aqui nessa água. Exatamente. Bom... Essa água não é suco aqui nojento. Né? Primeiro, vamos determinar. Que que é isso aqui, Mike? Que que é isso aqui que a gente tá em cima? Isso aqui é um livro do ITC, moço. Ah, da Interaction Tethercraft. É que eles fazem o mapa pra gente. Ok, é um livro. Do lado é um vaso de margarida. Não faz o mínimo sentido, mas é um vaso de margarida. Quer subir em cima desse vaso? Bom, você tem alguns blocos, Mike, que a gente pode utilizar aí? Eu tenho a veia dele. A gente vai ter que pular, hein? Ah, então tudo bem. Não tem problema não. E a gente pula aí. Aí, boa. Vem cá! Vai, Mike. Pelo menos. Aí, conseguiu subir. Aí, tô conseguindo subir. Ok, subi também. Boa. Ok, Mike. Então, estamos aqui em cima de um vaso de margaridas. Mike, cai aqui embaixo. Vai ter que tacar umas veias pra mim, moço. Eu quebro aqui, ó. Você quebra aqui? Ah, é verdade. Aqui é um troço de picareta. Me perdoa. Bom, aí, boa. Então, ó. A gente tá se movimentando aqui, galera. Esse aqui é um vaso de margaridas, ok? Aqui do lado, Mike. Esse negócio dos verdes ali, será que são alface? Algum tipo de verdura, legume? Ah, não. O Jorge não come isso, não. O Jorge não come isso, não. Então, o que é isso aí, então? Que negócio verde é isso aí, então? Isso aí deve ser, tipo, muco, sei lá, da barriga dele. É uma sujeira, você fala? É. Bom. Tá vendo que tem em volta também? Verdade, é, realmente. É, realmente. Faz sentido. Bom, aquilo ali do lado, Mike, parece ser uma Coca-Cola ou milkshake. Enfim, que tem um canudinho aqui pra cima, pra parte de cima. E vamos tentar um detalhe. Ele não toma o milkshake, galera. Eu acho que o Jorge pede o milkshake, ele come o vidro. Ele come o vidro inteiro. Tem um canudinho, o cara bota pra... Tá certinho mesmo, né? Tá certinho. Bom, quem come tudo no plástico, tudo logo... Olha, Mike, ali tem uma parte que ali que é um bolo, tá vendo, ó? Ah, tem uma lá que até que faz sentido, aquele bolo ali. Né? Do lado tem um galão de gasolina? Que? Mentira, mentira que o Jorge não comeu um galão de gasolina. É um galão de gasolina, moço. Meu Deus. E aqui do lado? O que você tem que conseguir? Não sei. Amarelo não faz um bem sentido. Não consigo ter... A gente vai ter que entrar lá dentro, hein, moço. Pra chegar mais perto, nadando. Parece uma banana gigante, mas... Não é uma banana, mas... Enfim, vamos entrar, vamos pular, então? Vamos entrar, vamos pular. Vamos colocar o óculos aqui, galera, e pular. Nossa, o que é isso? Nossa, Mike, olha essas vozes mudaram, hein? Ficaram diferentes, hein? Mas enfim, vamos ver... Isso aqui não parece... Enfim, ó, Mike, tem uma entrada aqui. Não tem um lugar pra entrar aqui. Deixa eu entrar. Meu Deus. Peraí, Mike, deixa eu entrar. Entra por aqui. Ai, caramba, tá complicado. Tirar esse negócio. Aí, subi. Subi, Mike. Pronto, hum, tirei o óculos. Você pode ter tempo pra você tirar esse vídeo, moço? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Taca aí. Ok? Mentira. O que que é isso? Isso aqui é um ônibus? Comeu o ônibus escolar inteiro. Que que é isso, João? E tem gente aqui em cima. Galera, não quero alarmar vocês, mas vocês estão na barriga de um cara de 600 quilômetros quadrados que come de tudo. Ninguém tá assustado, não, né? Essa menininha que quer conversar com o senhor, moço. Oi, oi, menino. Desculpa, desculpa. O que aconteceu? Olá, moço. Se vocês podem me explicar o que tá acontecendo aqui. Não sei muito bem como começar, mas enfim. Estava a caminho da escola e do nada aparecia aqui nesse lugar bem estranho. Vocês sabem não dizer onde estamos? Vocês foram engolidos pelo nosso amigo Jorjão. Quando ele está com muita fome, que no caso é quase sempre, ele sai comendo tudo que vem na frente. Nós estamos dentro de um homem? Ele deve ser realmente muito branhante pra comer um ônibus escolar. Vocês tem ideia de como podem tirar a gente daqui? No momento não, mas vamos tentar descobrir. Por acaso você viu a cabeça que tem uma voz estranha por aqui? Eu vi algo caindo ali embaixo. Parecia uma cabeça, eu não consegui ver direito. Mas ele caiu falando algumas coisas que eu não entendi. Obrigado pela ajuda. Encontramos o Gutinho, moço. Encontramos o Gutinho. Nossa, o Gutinho ainda tá muito bravo, hein, moço. Até com medo. Galera, o que acontece? Conversei com o Anki e aí eu perguntei logo em seguida o que é automaticamente, se a gente sabia onde estava o Gutinho. Até porque a gente foi chamar o Gutinho pra participar dessa aventura com o Jorjão e ele não apareceu, né? Eu achei que ele tava meio que no sumiço, mas já que a mulher tava aqui do lado, achei bom perguntar, né? Logo de cara, sabe que ela ouviu alguma coisa? Ah, sabe que ela sabe, né? Soube, hein? E soube, hein? E soube, né? Soube, caiu na cabeça ali atrás, gritando alguma coisa. O que que tem aí, moço? Olha, moço, coisas saudáveis, verduras. Coisas saudáveis. Se o Jorjão tivesse visto aqui, ninguém ia comer esse ônibus, hein? Né? Vou pegar aqui um pouco aqui. Tem, então, tomate, cenoura, alface, cebola, garlic, que deve ser alho. Beterraba. Beterraba. Galera, não sei, nutritivo aqui. E o Gutinho, Mike, onde o Gutinho tava? Se a mulher ouviu o grito, logo o Gutinho está próximo, né? Ah, moço, ele deve estar mais pra baixo aqui. Vamos ver. Vamos pular aqui. Botei o óculos de novo. Hum... Ah, mas... O que que é isso aqui, moço? Tô enxergando nada agora. Esse aqui parece uma espada, um anzol. O que que é isso aqui? Parece alguma coisa fiada. Não sei diferenciar. É um sushi. Um anzol, hein? Não sei o que que é isso. Mas é um anzol, né? Uma isca. Mike, tem uma outra parte aqui. Peraí. O que que é isso aqui? Mike, tem alguma construção aqui, moço. Tá vendo isso aqui? O que que é isso aqui? Não sei. Tô vendo, tô vendo. Gutinho? Não, 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 não. Não, não, não. O que que aconteceu, Mike? Que vagabundo vai me comer. O que é isso? Eu consegui me inspirar com você. Eu tava andando aqui. Eu tava andando chumando essa aqui. Que logo me comer. Que eu quebrando o cara dele mesmo. Vai me alimentar ele mesmo. Que vagabundo, hein? Que hora? Calma. Eu não sei se fala. O Mike fala, o Guttinho, eu não consigo falar Guttinho, explica o que aconteceu Calma, calma, Guttinho, ó, relaxa Você sabe quando você fica nervoso, Giorjão Ninguém entende o que você fala Fala com calma Aquele, Giorjão Eu tava andando, né? Deu, é o agulhão, ué! O Guttinho não te viu, não? Eu não, eu não, eu não vou inventar Eu ia quebrar, cair com os piques Eu ia cagar aqui dentro dele, eu ia ver Faz isso não Cagar aqui dentro Isso ia dar merda, literalmente Ó, e Guttinho, fica tranquilo A gente tem que tirar você daqui A gente vai tirar você daqui Não é muito bem pra isso que a gente veio aqui A gente não veio aqui pra resgatar você, até porque a gente nem sabia que você tava aqui A menininha ali do ônibus escolar Liga na frente, que avisou pra gente Mas pode ter certeza que a gente vai dar uma maneira De sair daqui, que eu não sei qual, hein, Mike? Eu também não sei não, hein, moço Porque o Guttinho a gente pulou pelo nariz O outro do Enderman a gente meio que deu um TP errado lá Tive uma ideia O que? E se a gente pegar essas coisas saudáveis que a gente pegou Essas verduras e vegetais E jogar dentro da barriga do Jorjão É uma boa, hein, é uma boa ideia, hein Vamos subir lá em cima pra gente jogar lá de cima Ok, Guttinho, segue a gente? Eu sigo, hein, vamos lá que é embora esse tank Calma aí, mas peraí, tem uma dúvida Que negócio esse aqui que o Guttinho tá? É um ônibus escolar, mas... Tem uma mesma forma de ônibus escolar, mas tem um cofre aqui atrás? Enfim, vambora Um cofre aí, Guttinho Um cofre de um banco Né? Nunca se sabe, né? Esse tank é muito grande Né, cara? Nossa, profundo, né? Consegui ver alguma coisa mais diferente aí embaixo? Mais alguma coisa que você pode falar Ah, pô, isso aqui é inusitado Eu também não vi muita coisa não Quanto mais embaixo você for ver Mais digerido tá, ó Né? Tô todo quebrado, né, moço? Caramba, tá complicado a mesma situação Mas, enfim Ahn... O que que você... Qual que é o seu plano? É... Você pode tacar a poção de Night Vision, Mike? Deixa eu tacar a outra aqui Aqui, gente Ahn... Porque eu tô... Tô olhando aqui, Mike Então o nosso objetivo é assim A gente ficar tacando esses alimentos pra cá, né? Sim, vamos tacar um pouquinho Então o Jorjão acordar E ver o que que ele tá comendo E, sei lá, vomitar Bom, se ele vomitar Isso aqui vai ser uma loucura, Mike Né, pelo menos se é a gente Fomentar a gente, né? Porque isso é muito grande Acho que nem passa ali no buraco, Mike Mas será que ele vai vomitar o ônibus escolar também? Ah, moço Eu acho que o ônibus escolar vai sair pro outro buraco, hein? Ih, meu Deus do céu Enfim, vamos logo Então não quero sair pelo outro buraco, não Tá pronto, Gutinho? Eu tô bom Não tô pronto mais Vai Vamos lá, então Chega aqui, ó Até o Gutinho tá recebendo efeito da poção de Night Vision, Mike Pô, eu dei de cargar também, hein? Tá certinho, meu Então a gente começa por qual, Mike? Você vai tacando as beterrabas Eu vou tacar tudo doido Ok, 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 ok Vai, 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 joga tudo Vai, 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 vai Eu tô espada lá dentro, vai, vai Vai, 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 vai Tô tacando tudo, tô tacando tudo Ai, meu Deus do céu, que nojo Eu preciso tomar um banho o mais rápido possível Nossa, Mike, eu também Gutinho, cê tá melhor pelo menos? Tá mais calmo Cê só joga a mão de comer de novo Dá uma na cara dele, hein? Gutinho, pode estar tranquilo que vai acontecer mais Mas Mike, o negócio do ônibus escolar me... Assustou e eu tô preocupado Será que vai sair? Ah, moço, eu acho que vai sair, mas vai ser pra outro buraco, hein E ainda bem que o Jorjão não mora aqui na Chumelabs Porque senão vai arrebentar tudo Nossa, você nem pensa, Mike, nem pensa Mas galera, esse episódio de Chumelabs vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio, o que a galera tem que fazer, moço? Deixar seu like, galera E se inscrever no canal, caso ele não é inscrito Muito obrigado também, ITC, galera, que fez esse mapa do Jorjão, né, moço? Eles que bolaram todo o sistema do Jorjão Botaram todos os negócios, ficou bem legal Se você gostou desse mapa Aqui na descrição do vídeo tem um link Que você pode acessar as redes sociais da ITC Que é uma equipe de construção de mapas E provavelmente daqui a alguns dias Eles vão disponibilizar o mapa pra download Caso a pessoa queira fazer download Pra também baixar E também eles estão meio que recrutando pessoas pra equipe Da Interaction Treasure Crash Pra você que constrói mapas, se ela tem ideias legais Acesse a parte deles lá e dá o comentário lá Que você sabe fazer as coisas e tudo mais Que eles vão meio que conversar com você E ver se você pode entrar em ITC Exatamente, ótimo ponto, moço Lembrando também que a gente recomenda que você confira Vários e vários outros episódios de Shumelabs Porque cada episódio é uma aventura nova E tem episódios bem similares a esse Como a gente já entrou no corpo do Gutin Da Carla, do Enderman, do Creeper Do Lucky Block De um monte de coisa Na verdade a gente chama Shumelabs Essa série chama Entrando Dentro das Coisas, né, moço? Entrando nas coisas Porque não vai entrar em tudo aqui Sim E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau